Música Em todo o país, 22 unidades de conservação federais que integram o projeto Parques da Copa vão ser reestruturadas. É o projeto de preservação da natureza aliado à infraestrutura de boa qualidade para oferecer ao turista. Em Brasília, o Parque Nacional, também conhecido como Água Mineral, vai passar por modificações. Uma reportagem da equipe da redação da NBR mostra como vai ser a parceria entre o ICMBio e o SEBRAE. Música O Parque Nacional de Brasília fica na área urbana da cidade. A principal atração do lugar são as piscinas de água corrente, formadas por dezenas de nascentes que brotam da terra. Música Para quem gosta de caminhada, o lugar oferece duas trilhas. A primeira é formada com trechos de matas. Na segunda trilha, o percurso é de uma estrada que mostra a vegetação do cerrado, a chamada Savana Brasileira. Música Com um pouco de sorte, é possível avistar animais em extinção. Música Nos finais de semana, os visitantes do parque passam um dia na água mineral, curtindo as piscinas e conhecendo a fauna e flora do local. Música Temos uma riqueza natural muito grande e isso pode futuramente melhorar muito a parte do turismo. Música Toda beleza de lugares como esse, a partir de agora, poderá ser melhor explorada e aproveitada. Uma parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o SEBRAE vai tornar mais atrativa a visitação de lugares como esse. Música O SEBRAE vai contribuir justamente nessa mobilização, nesse chamamento que nós queremos fazer para a comunidade, para os empresários, no entorno das nossas unidades de conservação. O Instituto Chico Mendes é responsável pela gestão de 312 unidades entre os parques, reservas extrativistas, florestas nacionais, reservas biológicas. E quase todas essas unidades, com exceções daquelas que de fato são de uso muito restrito, voltadas para pesquisa, para conservação, distrito senso, as outras elas representam alguma possibilidade de desenvolvimento local, através da visitação, do uso público e da promoção de uma rede de serviços voltados também para as comunidades do entorno dessa unidade de conservação. Os investimentos são mais de 13 milhões de reais, que vão ser aplicados em 22 unidades de conservação federais em todo o país. Essas unidades integram o projeto Parques da Copa. Está prevista ainda a abertura de lojas, agências com guias turísticos, lanchonetes e banheiros. Tudo para dar apoio aos turistas. No parque em Brasília, a família de Nilza administra uma lanchonete há mais de 50 anos. E para ela, o apoio do SEBRAE vai fortalecer as atividades econômicas turísticas do local. A dificuldade ainda existe, né? Para o microempresário, para o microempreendedor, para o pequeno empreendedor. E a nossa intenção, realmente, é de fazer com que o público venha a gostar do que nós estamos oferecendo. Eu acho que com o auxílio do SEBRAE, só vai somar. Na minha opinião, é algo que somaria muito. A proximidade da Copa do Mundo no país contribuiu para a formação da parceria ICMBio e SEBRAE. Está mais do que na hora do Brasil revelar, primeiro para si próprio e também para o mundo, toda essa extraordinária riqueza de conservação da nossa natureza, da biodiversidade, que estão contidas dentro das unidades de conservação. Não tem maneira mais, talvez, nobre e profunda de promover essa transformação da consciência das pessoas do que permitindo esse movimento de reencontro do ser humano com as suas origens, que é a própria natureza, não é? Investindo nessa parte, vai ter até mesmo pessoas que possam estar mostrando a cultura do nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto